Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, deixa o like e comenta. Hoje a gente vai continuar aí a jogatina dos Elasticam Fire, né, continuaremos aí do brejo, então bora lá. Ótima pra gente ter parado aqui no brejinho, e vamos ver, né, o que que isso vai dar. Ember sentiu uma grande relíquia de estar fora da mistura. Já vi esse jogo aqui, meu amigo? Esse jogo aqui é de puzzle, mano. Pra cá. Ué? Que droga que eu fiz aqui, velho. Ah, dá pra vir pra cá. Calma aí. Tocar a trombeta? Ah, dá pra trocar a trombeta na escada, mano. Ah, rapaz. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, descobri o bagulho sem querer, hein. Aqui mesmo. Aqui mesmo, é. Aqui mesmo. negócio aqui... o que é isso aqui, mano? O que tem escorrego aqui, mano? As ideias, mano? Tem o tobogã. A Ember não me enganou se tornando foda, o slide foi tão divertido. Um pão dormindo, trotter no ar. Eles parecem felizes. A planta parece que poderia tirar uma mão. E porque a Ember não me enganou. As plantas parecem que poderiam tirar uma mão. E foi de um fogo emberto. A planta estava dando um cheiro saudável. As plantas parecem que poderiam tirar uma mão. E foi de uma emberto. Que droga, véi. Vou dar outra pra ela. Mano, eu vou encher a boca dessa planta de melancia, véi. Engasgar ela, mano. Esse daqui é o... The Last Campfire, o meme. É jogo de puzzle. Tô jogando pelo celular, mas esse daqui também tem pro Playstation, mano. Ué, véi. Ué, véi. Calma aí. O bichão não engasga, mano. Só levar isso aqui pra outro lugar. Calma aí. Ah, eu tenho que dar o porco pra ele, mano. Eu vou sacrificar o porco, mano. Eu vou sacrificar o porco, mano. Eu vou sacrificar o porco, mano. Nossa, eu sou... Sou terrível, mano. Ó, o porco vai se lascar, ó. Ember chuckle. A planta perfeita não foi um pouco para um pão hungry. Caraca, eu pensei que o bicho ia comer logo o porco. O porco que meteu a boca na... Na planta. É doido mesmo. Pelo amassar, ó. Ah, já chegamos em outra área aqui já. Ahn... Ué. Calma aí. Melhor pra pular aqui? Ahn... Pera aí. Interessante. Interessante. Ae, rapaz, salve fortes, bom dia, como é que você tá mano, seja bem vindo. E de repente, a razão foi óbvia. O que é que é que é o tamanho desse porco aí, véi? Já apareceu os negócios ali no canto agora. Tô bem mano, tô bem. Só jogando um joguinho de puzzle aqui, véi. Fica na TV, mano. É nóis, mano. Que paz. O pão inalou um gato gigante de alho. Espera, o que é esse sabor delícioso? A ember se pulou nervosamente. Outros embers me mandaram tratos. Mas então, não, professora. Você me ama agora? É, eu deixo um lúcio lá, pera. Mano. Calma aí. O que eu tenho que fazer com essa TV aqui, véi? Eu vou dar TV pra ele então. Vou banir alguém com os pontinhos que tem aqui, hein. Hehehe, o Meme já chega na... na maldade. O Meme já tá na maldade já, mano. Surpreendente, um pouco sparky. Mas, Ting, o que eu quero é... Algo mais fruto. O peixe comeria qualquer coisa. A Ember só precisava encontrar mais. Com uma frutinha, com uma frutinha aí, ó. Com uma frutinha, com uma frutinha aí, ó. Talvez, se a Ember pudesse satisfazer o peixe, eles serão mais ajudantes. Coisa mais crocante, mano. Mais crocante que isso daí, velho. O que esse porco quer, mano? Ember founders, que é o que você tá, mano? Bom dia! Seja bem-vindo aí, mano. Eu traço a mapa na minha cabeça. Recite os mitos antigos. Eu tenho que continuar. Beleza, mano. Tem que achar uma coisa crocante. Talvez uma pedra, velho. Seja crocante o suficiente. Ah! Bom dia, mister! Como é que você tá, mano? Ué, não consigo pegar esse aqui. Ah, tá. Beleza. Beleza. Bem demais, hein? Aí sim, enjoy. Encontrei outra mensagem perdida. De boa, mano. Acordei quase agora também. Tô meio atrasado, mas também. O cheiro do caldo quentinho e do guisado gostoso para pelo pântano. perto da panela do cozinheiro, viu? Jamais alguém está em seu próprio caminho, mas promete me encontrar novamente. Então tem que achar um guisado para o porcão. Então, deixa eu ver aqui. Um. 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 Tchau! Boa, Cristiano. Como é que você tá, mano? Tranquilo? Vou dar uma divulgada aqui, mano. Aí, rapaz. Bom dia! Hoje é dia de puzzle, Cristiano. Hoje é... só quebrar a cabeça. A escala foi desgraçada. Talvez o peixe gostaria. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, rapaz. Eu já avisei o que é pra fazer. Vamos aqui. Era aqui, né? Bora. E aí, Tico! Como é que você tá, mano? Bom dia! Seja bem-vindo aí à live. Tudo em paz, meu querido. Essa foi a última coisa que Amber conseguiu oferecer. Tá ligado que faz isso em live também? E aí, Tico, vai voltar com as lives agora? Ah, que porco filha da mãe, velho. O porco tá abusando já. E aí, cara, agora eu tenho a casa de novo. E minha vida parou de correr. Ah, mano, boa, velho. Que bom, Tico. Que bom. Amber chocou com relíquio com a grande criatura que eles tinham tão medo de. Que bom. Beleza, mano. A gente mandou o porco embora. Abriu até um... Um caminho aqui. Pô, Eligones, é, mano. Tico tá de volta. O cine Dragon Ball, velho. O porco tinha desaparecido. Mas algo se movia debaixo da superfície. Em um pão maluco, Amber pensava que o porco parecia um pouco menos imposto. Bom dia, Chacal. Bom dia. Seja bem-vindo. Como é que você tá? O porco gritou alegremente. A água sentiu tão bom na pele. Ah, esse porco tá achando que eu sou empregado dele já, né, mano? Seja bem-vindo, morso. O porco gritou alegremente. O porco gritou alegremente. Mas Amber não conseguiu. Por que eu consumia o que as pessoas colocam em frente de mim? Eu preciso de um verdadeiro nourrimento. Mas não há nenhum lefto aqui. Mas é muito mais legal nesse pão. Eu posso finalmente pensar. Obrigado, morso. É, agora ele tá de boa... De boa no... No brejo. Vou fazer aquele... Vou fazer aquele coisa lá, mano. Aquele bichinho ali, é. Vamos lá, vamos lá. Ah, rapaz. Agora eu posso andar sobre o porco ali, mano. Entendi. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Vou fazer um caminho, ó. Nem tinha me tocado. Tum, 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 tum. Tem um bicho aqui caído. É um porco? O que é isso? É. Que merda é essa, mano? O porco morreu, velho. O porco morreu, velho. O porco morreu. O porco morreu. O porco morreu. Deixa eu ver. Não dá pra ir pro lado. Tá. Calma aí. Dá pra subir um bagulho em cima do outro? Talvez. Calma aí que eu acho que eu já sei. Calma que eu acho que eu já sei. Só que eu tô no lugar errado. Aí. Agora vai. Não dá. Não dá pra subir a escada, o negócio. Tá. Calma aí. Colocar um em cima do outro, mano. Aí mover os dois juntos. Será que dá? Não dá. Ai, mano. Tá. Já sei. Vacilei, vacilei. Ai, fio. Tomba. Tomba. Caramba. Aê. Diacho. E agora, velho. Ah. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei, mano. Eu sou um gênio, velho. Toquece. Agora a gente maca, calma. Não. Calma aí. Ah, agora vai ficar da ó. Calma aí, mano. Tá errado isso aqui, velho. Isso aqui está errado, mano. Isso aqui está muito errado, velho. Nossa, pensando que eu tinha matado a charada, hein, mano. Eu, você, você. Não vai passar por ali né mano, com a chance velho, com a chance. Vamos ver... Ex-Sakure... A Red Assert. Eu queria baixar aquilo ali mano, senão não vai rolar velho. Tá. Beleza... Beleza mano. Beleza, beleza. Calma aí. Não dá pra mim ficar em cima do bagulho. Ahhhh mano. Aham rapaz. Parece que todas as peças se encaixaram. Ih mano, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não dá pra passar. Putz mano. Que bosta velho. Que bosta velho. Não tem mais nenhum ali pra cima também. Mano, isso daqui tem solução velho. É sério mesmo que isso daqui tem solução mano? Que droga velho. Tá, fizemos um aqui... Maluco... Mas atenção nisso aqui. É sério mesmo que isso daqui... É sério mesmo? Não, então é sério mesmo que esse trouxe. Tá bom... Mas vamos, 있잖아요. Deixa o link aqui embaixo. É nome forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que ele é uma ilusão? Calma aí. Calma aí. Sai daqui primeiro, mano. Não vou adiantar ficar aqui não. Porcaria, vê. Ah, eu saio. Não, calma aí, mano. Não é questão de honra isso aqui agora, véi. Vamo lá. Subindo sempre. O estranger tinha comeu muito longe. Tá, vamo lá, mano. Toca a corneta. Beleza. Esse jogo tá no PC, Fabrício. Mano, eu acho que tem também pra PC, mano. Eu tô jogando no celular, véi. Mas eu acho que tem pra PC. Eu sei que tem pra PS4. Pra PC deve ter também. É bonitinho o jogo, pô. Só que eu tô quebrando a cabeça aqui, mano. Deixa eu ver, velho. Não, mongue eu vou pegar, mano. Eu vou pegar. Se tiver barato. Se for de graça, melhor ainda, mas... Tem que ver quando lançar, né, mano? Eu vou pegar sim. Sarve. Chegou Sarve. Chinês. Como é que você tá, mano? Preystation. 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 Rapaziada, eu tô quebrando a cabeça com esse puzzle aqui, mano. Nossa, véi. Tem que colocar essas duas pedrocas ali em cima, mano. Mas não vai, mano. Caraca, mano. Oi. E aí, jogador. Random. Esse puzzle aqui tá de matar, véi. Esse aqui tá de matar, mano. Na moral mesmo. Aí, olha só. Aí, olha só. Não dá, véi. Tranquilo, mano. Só quebrando a cabeça pra caramba aqui, véi. Mano. 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 Calma aí, véi. Tem alguma outra forma de fazer isso? Olha o ator aí. Mano. Mano. Isso daqui sobe aqui, velho. Ah. Isso daqui sobe aqui, mano. Calma aí, véi. Calma aí. Isso aqui é uma informação interessante. Isso aqui é uma informação interessante, mas não tão interessante, tá ligado? Pera aí, mano. Agora algumas coisas começaram a fazer sentido. Melhor ator. O cara é digno de Hollywood, né, mano? Vai lá, mano. Porra, nada faz sentido, véi. Deveu estar na malhação esse menino aí, né, mano? Você tá da lucro, véi. Tá maluco. Mano. Ah, caramba. Eu me matando aqui igual um idiota, véi. E dava pra jogar o bagulho pra cima, mano. Ah, não, mano. Ah, vai pro inferno agora também. Pô, eu me matando igual um maluco aqui, véi. Ah, tá maluco. Tirehardando o negócio. Tirehardi até umas horas aqui, mano. Tirehardi até umas horas aqui, velho. Tirehardi até umas horas aqui. Tirehardi até umas horas aqui. Não, mano, o que eu falava, véi? Tô lendo a mensagem e me estrago com meus pensamentos. Tô surtando já, mano. Pera aí. Aí, vai. Isso. Vai. Isso aí. Tá, antes de mais nada, já fica aqui em cima. Toca a trombeta. Ai, fio. Absorbe. Nossa, fiz bosta de novo, véi. Eu consigo fazer um total de 500 bosta por segundo, mano. Aê. Vai. Isso. Boa. Eles sentaram o arco dentro deles. A distância nunca se abençoe. A distância nunca se abençoe. Aê. Aê. aqui agora sobe o negócio aí é vai ser meio tenso isso aqui não é tão boa aí galera passamos chegamos no braseiro mano vitória a resolve stirred within the stranger e aí conseguimos beleza e o porco agora fala fala melhor nenhuma né tá fica aí morto mesmo nossa nossa bugada que ele tranquila deixa eu ver tem uma caixa aqui né e aqui ó pegar essa caixa inside was a scrap of journal in the orchard i meet the stranger from the cooks fire a stranger no longer together we fill the satchel food and memories for the road ahead é isso aí sobe aí fio aí muito bom acho lá naquela fogueira que tem em cima para começar a ember came upon another campfire lost in the wilderness look long cold it's ready to be lit as the forlorn awoke the campfire flickered into life o braseiro da esperança foi aceso ember look to the ghost for answers look who afternoon this is the hollow marsh hollow marsh here hope was consumed before it could flourish You must not lose hope, or you too will turn forlorn. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. The Forest King watches the doors. The campfire will light the way. Find those who are lost. First, bring embers to the fire. Travel wisely, return if you have lost your way. There are three creatures that are necessary to... So here... Oh no, it's a sapo. It's a sapo. O que eu vou fazer com esse sapo, gente? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai ficar ai então vai. Desce... Tá bloqueado. Ei, caramba! Pô, falando isso, eu fiquei com uma dúvida. Vocês estão falando do Resident, velho? Fiquei com uma dúvida bolada aí, mano. Se o jogo lançou de madrugada, por que que já tinha gente jogando? Lançou-se mais cedo em algumas plataformas, mano? Porque eu vi que já teve umas pessoas aí que bateu o final já, tá ligado? Eu não sei se deu um esquema pra pegar o jogo inteiro, sei lá, mano. O que que aconteceu, velho? Tem as pessoas aí que fizeram umas horas de live, virando o jogo já, tá ligado? Ilexis? Ah... Mas é uma questão, tipo, de você se inscrever no bagulho ou é só quem é famoso mesmo? Outra dúvida. Tava vendo até o pessoal jogando ontem, mano. Tava da hora, velho. O jogo tá bonito, hein, mano. Fala pra cê. O jogo tá bonitão, mano. Eu nunca pensei sobre o pão. Comido para esforçar por outros, mas sem alcança. Quem tinha o pão? Tem uma corrente aqui, ó. Boa! O que é isso aqui? Tijolo, mano? Tijolo! Tem um box ali, ó. Boa! Boa! É, Babrito! E aí, Gamescapone? Como é que cê tá aí, ô mafioso? Tranquilo? Seja bem-vindo aí, mano. Valeu pela presença, bom dia. Tô bigodão não, não tem mais bigodão não, mano. Meu bigodão já era. Tá crescendo. Agora eu voltei até 15 anos. Tava aí... Tava aí... Tá, já sei já. Onde que tinha? Fruta? Aqui. É nóis, mano. Tamo junto, velho. Dá uma exclamação lá e vê aí, ô Capone. Deixa eu lançar aqui. Quem não conhece o Capone também, rapaziada, ó. Esse é o Capone. Jogar no Horizon. Não, fica em paz, mano. Tamo junto, pô. Aqui tem essa não, mano. Acorda, porco. Vamo, porco. Vamo, 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 vamo. Bora. E tá lá no Máfia. Se o poderoso pôr o 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 pôr. Vou pegar o diário. Um trono antigo está vazio. Ninguém resta para guiar ou proteger. Mas nós não nos preocupamos. Meu companheiro está comigo agora. Nós não podemos ajudar aqueles que deixaram atrás. Um trono antigo está vazio no lago. Um relíquio de um tempo esquecido. Os cozinheiros foram feitos. O fogo morreu. Nada que o cozinheiro fez sentiu de boa. Não é nada. Endlessly stirring the same tasteless pot. Kittened focus, sleepwalking through the days. Aimed inwards was a swirl of thoughts. No ombro da chuva, um flicor frágil. No ombro da chuva, um flicor frágil. Eu nunca consegui. Não, 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 não. A graça dos outros era culpada. O Cooke se sentiu curto e curto de vez em vez em vez em vez. QueiroLA Ouro disse bem micamente. Ah, olá, pequeno! Eu não te vejo! É, ele não gosta de queijo não. Deve ter perdido por um momento. É suposto ser a minha nova receita de suco. Mas não está pronto. Não está pronto. Bom dia, meu Naurio. Bom dia, meu hóspede. Como é que você está, mano? Tranquilo? Um maravilhoso olhado. Bom dia. Olha aí pela presença, mano. A gente está jogando um puzzle aqui, mano. Mobile. Tenha um pouco de gosto, mas ainda não está pronto. Foi a coisa mais bonita que a Ember nunca tinha... Eu sei. Não tem sabor, nada... De boas, de boas. A Ember desejou que o coque acreditaria em eles. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom ar? Acho que é bom ar. Bom ar? Acho que é bom ar. Eu poderia se torcer para manter a sua emoção. Os pocos foram na minha orçada. Eu plantei todas as sapos que eu fiz. Toda a minha difícil trabalho, arruinado. Pegue a chave e tenha uma olhada por você. Eu não posso te dar. Não posso te dar uma olhada por você. Eu vou te dar uma olhada por você. Veja, se qualquer coisa está acontecendo... Eu prometi que haverá. E volta lá É nóis Eita caramba Deixa eu vir pra cá Mano, olha o tanto de caminho Que tem esse jogo, bicho Tem uma chave agora, né Essa chave não serve pra abrir essa porta Mas dá pra descer aqui, ó Descer aqui Aí, beleza 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 I do not understand the question My companion is silent Cheirly, the stranger said Don't say much, little pen, do you Remind me of one of those golems that you used Stood there, mouth open I like you Beleza É, eu voltei, mano Caraca, calma aí Não dá pra voltar não, mano Tem que ir pro outro lado e escorrega agora Canto Beleza Beleza Bonito, né, velho Joguinho Eu gosto de usar um joguinho de puzzle Assim, mano É mó legalzinho de fazer, mano Eu gosto de ficar quebrando a cabeça Tá ligado Mas é legal esse joguinho aqui Esse joguinho ele tem pra 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 IOS Pra PS4 também Eu acho que pra PC também deve ter, viu, mano Quase certeza que deve ter pra PC também, velho Eita Vai, vai, vai O jogo O joguinho indie assim é da hora, pô Jogar de vez em quando Ah, tá, calma aí Tem um parado aqui Ah, tem uma brasinha aqui, ó Meu amigo B-Boy Salve Olha o B-Boy aí, ó Caminhoneiro O que você tá, mano? Tudo em paz Eu quero um ice Eu tô congelado Eu tô congelado Mano, eu adoro essa Mano, eu adoro essa recompensa Aí do canal B-Boy, mano Melhor som de alert, mano De todos aí Eu tô congelado Ih, rapaz Ah, dá pra mover aqui, né Ah, beleza Pra lá Vai pra cá Vai pra cá Caraca, mano Agora lascou tudo, velho Peraí Primeiro vai pra cá Primeiro vai pra cá Pra cá Vai pra cá Calma aí, dá pra vir Dá pra vir mais, ó Pra lá, então Aí você vai pra cá Você vai pra cá Você vai pra cá Você vai pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ah, moleque É, consegui Eu fiz Tamo junto B-Boy Valeu pela presença, mano É nóis Só tem que arrumar aqui Agora, né Cara, tá arrumado já Calma aí Calma aí Calma aí Ah, beleza Deixa eu fazer assim Colocar aqui Vou precisar dos dois Só, né Aqui, pô Aí Ué Ah, mano Entendi Tá, o rei dos puzzles Hoje, é Só que aqui não deu certo Que eu já dei Aqui não deu certo, não Tem que subir mais, mano Esse bagulho aqui, velho Tem que meio que colocar Um em cima do outro, mano Tipo, ali tá certo, mano Só que eu tenho que subir, velho Calma aí Só que eu tenho que subir Isso aqui, mano Não dá pra subir daqui, né Deixa eu pensar, mano Um mazica É, mano Mano, como é que eu vou levar A altura desse bagulho, velho Vou puxar pra cá Ah, dá pra puxar pra cá, velho Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Já dá uma altura boa Beleza Pega Manda pra cá E aí, manda pra cá Peraí Ah, vai dando a mesma coisa, né, mano Bom dia, Maurício Bom dia Seja muito bem-vindo aí à live Como é que você tá, meu querido Tranquilo? Mano 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 do céu, velho Não sei mais, mano, o que fazer aqui, mano Dá pra entrar dentro desses bagulho, mano? Esses tubos aqui, velho Ah, não, né Não Mano Nada faz sentido, rapaziada Nada faz mais sentido, mano Não dá pra se sentir Subir aqui Não dá pra ir pra lá Eita caramba, viu, mano Ó É que seria o É que seria o canal certinho, velho Mano, na real, será que eu só tenho que montar isso aqui, mano? Mas não dá pra passar isso aqui pra lá também, mano? Pô, esse aqui tá difícil, hein, mano Esse tá difícil, velho Não dá pra passar isso aqui, mano Não dá pra passar isso aqui, mano Mas não poder subir, tá ligado? Calma aí mano, se eu fizer diferente... Se eu tentar olhar isso de um ângulo diferente, mano... Melhor travei tudo aqui, velho... Não quero travar tudo, só quero descer isso aqui... Mas ele não vai passar pra cá no canto... Beleza... Não dá nem pra virar o bagulho, mano... Esse que é o pior velho... Então... Não dá nem pra virar o bagulho... Não dá nem pra virar o bagulho... Não vai, mano. Inferno, velho. Pula. Ai, ai. Ai, não tem nenhum lugar que ele sobe, velho. Esse que é embaçado, mano. Ae, Tico. Tico, me odeia mesmo. Tico, já contribuiu com ponto aí, ó. É nóis, mano. Vai demorar pra bater essa meta, hein. Vai demorar. Mano, eu não sei mais, velho. Não sei mais o que eu faço aqui, mano. Na moral. Fazer um teste. Isso aqui não serve de nada, velho. Tempo. É nóis, velho. Tico. 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 Peraí gente, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí que eu acho que agora eu dei uma clareada aqui nas ideias, hein mano Peraí que eu acho que agora eu dei uma clareada, mano Ah, rapaz Pronto, achei o ponto de partida aqui, mano Agora eu só preciso, velho, descer esse negócio pra lá Faz o seguinte, ó Amém Opa Caraca, esse aqui foi realmente difícil, hein mano Mais um pra conta Caraca 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 O estranho arrastou seus limpas, talvez não seja tão tarde depois de morrer. Calma aí Agora vai Beleza Eu não sei como eu vou sair dali Mas agora nós vai pra lá Agora nós vamos Sobendo o bagulho Aí agora foi Bugado o bagulho Aí rapaz Essa coisa vai ser Esse cara é muito bom Simplice Simplice So easily teased With fruit They are no help Until they are fed A few grow fat Wobbling on their trotters Boa Um golem estourado no lago. Um relíquio de um tempo esquecido. O que vai abrir? Beleza, vamos lá. Sobe. Beleza. Tem um brejo ali. O que tem nesse brejo, mano? Through the mist, Amber could feel they were being watched. Bom, não sei o que eu faço com esse sapo, mas vamos levar o sapo embora, velho. Vambora, vambora. Aqui não dá pra pular, né? Eita, mano. Que complicado, hein, velho. Eita, mano. Que complicado, hein, velho. Eita, mano. Que complicado, hein, velho. Que complicado, é claro? Isso aqui é tudo. O que é isso? Que diabo é um abrulho, velho? O abrulho foi fechado e precisou de um abrulho, o abrulho colocou o abrulho no abrulho e começou lentamente a virar. Boa! Boa! Tentou be O pão estava estufado até o bruxo, com que se enganassem de frutos na orçada. Boa! O Cucu estava certo. Os picos haviam destruído tudo. O que é isso? Isso é rapaz. A gente tem um espelho, enquanto os bairros assistiram e lacharam. Apenas uma coisa preciosa que o frog conseguiu manter. O frog ofereceu a loutos-seeds para o Ember. Eles pediam para o Ember, para levar os loutos-seeds para o seu amigo, o cook. O frog conheceu o quão importante o ingredientes são importantes em momentos difíceis. O que é isso aqui? Ah, tem um bichinho dormindo aqui, velho. Uma estrada reta, procurando um caminho sólido. O stranger閉iu seus olhos e deixou o fogo nos overwhelm. Um fogo sofrido e lento. Eita, caramba! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nossa, isso tem que ser sequencial, velho. Puta merda! O que é isso aqui? Pera aí! Deixa eu ver se é isso aqui. Não... Tem que ser um reto. Nossa, esse aqui vai ser um saco, velho, de fazer. Esse vai ser um saco, mano. Um, dois, três... Quatro... Um, dois, três... Um, dois, três, dois... uh... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ir para o lado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que ele nunca se feche em você, amigo. Mano, é pra cá o que tem aqui? Será? Primeiro tem que falar com o cozinheiro lá, né mano? Tem que falar com o cozinheiro. Deixa eu falar com o cozinheiro primeiro, entregar os ingredientes. Onde que era? É, tem uma escada aqui. Ah, dá pra pegar a escada. Que doideira. Que coisa, não? Mano, acho que eu tenho que colocar o porco ali, velho. Que bagulho. Aí, beleza. Aê, mano. Amanhã é Blood, segunda, Last of Us 2? Aí sim. Só jogo top, velho. Só jogo top. Deixa eu ver aqui. Não, pra cá não. Calma aí. Ó, mas você arrumou logo o Jedi, pô. Pra te ensinar a jogar Bloodborne, mano. Você pegou o Jedi pra guiar você, mano. Pô, velho. Pô, velho. O Jedi tá só no Farms. Dá uma exclamação aqui. Shisou! Shisou! Segue aí, segue aí. Segue aí, segue aí. Ó o cozinheiro lá. Deixa eu falar com ele. Deixa eu entregar o negócio pra ele. Seja bem, pequeno. E me lembre se você estiver hungry. O que eu faço com esse rango que ele me deu, velho? Será que eu posso usar como oferenda pra passar no pomar, velho? Talvez? Deixa eu ver. Ah! Então o Rei Porco, ele vai tirar os porcos do pomar. Será que é isso? O Rei Porco, ele vai tirar os porcos do pomar. Será que é isso? Deixa eu ver. Parece que eu resolvi um problema. Mas talvez... Não, né? Vamo ver. Ah, mano. Não dá pra mexer nisso aqui sem... Precisa descer, mano. Mas eu preciso trazer um porco pra cá. Não sei. Não, mas é. Não, é. O que ele estava ungido? O que ele estava sentindo, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?